Oferecimento, vamos rir antes de ficarmos banguelas. A propina da JBS, de 2 milhões, foi pra conta de quem? D-A-E-F-I-O A mala é de S-O A grana é de S-O O Hulk é de S-O O Hulk é de S-O Ele é D Demonia, ele é A Asqueroso, ele é Enganador, ele é C Muito sinistro está o pó Ele é D Decreto, ele é A Abominável, ele é Tão ébrio, ele é C Muito sinistro está o pó D-A-F-I-O 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 O roubo de A.S.O. O áudio é de A.S.O. Ele é D, saturado, ele é A, aspirante, ele é E, embusteiro, ele é C, carnivra, está o P.O.O.O.O.O.O.O.O. Está D, relatado, está A, ablançado, está E, encrencado, turma é macer, cúmplice, está o P.O.O.O.O. Está D, relatado, está A, afastado, está E, encrencado, turma é macer, cúmplice, está o P.O.O.O.O.O.O.O. Está D, descarado, está A, abandonado, está E, encrencado, turma é macer, cilada, pois o P.O.O.O.O.O.O.O.O.O. Cog to a c nickname. Cog to a c.O.O.O.O.O.O. A-F-I-O-G, A-F-I-O-O A-F-I-O